Lá 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 De Norte a Sul Salve, a turma do Sorriso Salve, o Mundo colorido De um balão azul Salve, a turma do Sorriso Salve, o mundo colorido De um balão azul Olha lá, simonique Vestido agonizado com a turma do balão Uma festa de alegria Com desenhos animados na televisão Olha lá, simonim, divertindo, agonizada com a turma do balão Uma festa de alegria com desenhos animados na televisão Também quero viajar nesse balão Com a minha fantasia do fofão Supra fantástico, do balão mágico É festa da criança de norte a sul Salve a turma do sorriso, salve o mundo colorido, do balão azul Salve a turma do sorriso, salve o mundo colorido, do balão azul La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Só você faz minha vida assim Eu juro também farei você feliz Juro jamais te esquecerei Foi só você que eu sempre amei Não te esquecerei Não te esquecerei Não te esquecerei Te juro, amor, não te esquecerei Não te esquecerei Não te esquecerei Não te esquecerei Te juro, amor, não te esquecerei Quando eu muito longe estiver Meu bem, juro aqui não vai me esquecer Juro também, não te esquecerei Foi só você que eu sempre amei Não te esquecerei, não te esquecerei Não te esquecerei, te juro amor Não te esquecerei, não te esquecerei Não te esquecerei, te juro amor Não te esquecerei, não te esquecerei Não te esquecerei, não te esquecerei Por que brigar se podes amar? Por que chorar se podes sorrir? Por que brigar se podes amar? Por que chorar se podes sorrir? Preciso de ti pro nosso amor não terminar Preciso fingir pra não querer te magoar Meu amor, não me deixe assim Por favor, volte pra mim Eu não consigo viver sem você Escute meu bem o que vou lhe dizer Por que brigar se podes amar? Por que chorar se podes sorrir? Por que brigar se podes sorrir? Por que chorar se podes sorrir? Por que brigar se podes amar? Por que chorar se podes sorrir? Por que brigar se podes amar? Por que chorar se podes sorrir? Por que brigar 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 se podes sorrir? Porque brigar se podemos amar Porque chorar se podemos sorrir Por que brigar se podemos amar? Por que chorar se podemos sorrir? Por que brigar se podemos amar? Por que chorar se podemos sorrir? Música Meu bem, bebe de alim A praia está deserta E aquela onda vem Procura te alcançar, meu bem Para te beijar Sei que o marro também gosta Muito, muito de ti Meu bem, bebe de alim A praia está deserta E aquela onda vem Procura te alcançar, meu bem Para te beijar Sei que o marro também gosta Muito, muito de ti A onda estava doida De amor, meu bem Mas não te encontrando Na areia devruçou E assim Morreu no manto de espuma Na areia quente e solitária Com ciúme de ver-se linda Ao sol motivo a sonhar Música 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 O teu amor é a razão do meu viver Você partiu só eu fiquei na solidão Já chorei tanto não consigo te esquecer Música 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 Concentrei-me, peguei lápis e papel Escrevi com muito amor no coração Peguei lápis e papel Escrevi esta canção Só Deus sabe lá no céu Como dói a separação O teu amor é a razão do meu viver Você partiu, só eu fiquei na solidão Já chorei tanto, não consigo te esquecer Torturastes o meu pobre coração Desesperado, sem saber o que fazer Jurei que hoje tomaria a decisão Concentrei-me, peguei lápis e papel Escrevi com muito amor no coração Peguei lápis e papel Escrevi esta canção Só Deus sabe lá no céu Como dói a separação Peguei lápis e papel Escrevi esta canção Escrevi com muito amor no coração Só Deus sabe lá no céu Meu bem, não me deixe assim Fique juntinho a mim Fique juntinho a mim Te amo, te amo, te amo, enfim Vem cá, meu benzinho Vou te amar, vou te amar Vou te amar É triste a solidão Sofrendo um coração Sofrendo um coração Que ama por ter razão E sofre por ti É triste a solidão Sofrendo um coração Que ama por ter razão E sofre por ti Vou te amar Meu bem, não me deixe assim Fique juntinho a mim Fique juntinho a mim Te amo, te amo, enfim Vem cá, meu benzinho Meu bem, não me deixe assim Fique juntinho a mim Te amo, te amo, enfim Vem cá, meu benzinho Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Pou-de-a-mã Pou-de-a-mã Te dei, dei meu coração Te dei, mas foi tudo em vão Te dei, dei meu coração Te dei, mas foi tudo em vão Pou-de-a-mã Te dei, dei meu coração Te dei, mas foi tudo em vão Te dei, dei meu coração Te dei, mas foi tudo em vão Gosto sim, não vou te perder Mas como provar meu bem se não tenho você Gosto sim, não vou te perder Mas como provar meu bem se não tenho você Todo nosso amor é uma cicatriz Que só de lembrar meu bem já me faz feliz Fiz desta canção só para você Pois meu coração é seu Você pode crer Gosto sim, não vou te perder Mas como provar meu bem se não tenho você Gosto sim, não vou te perder Gosto sim, não vou te perder Mas como provar meu bem se não tenho você Todo nosso amor é uma cicatriz Que só de lembrar meu bem se não tem Que só de lembrar meu bem já me faz feliz Que só de lembrar meu bem já me faz feliz Mas como provar meu bem se não tenho você Gosto sim, não vou te perder Gosto sim, não vou te perder Gosto sim, não vou te perder Mas como provar meu bem se não tenho você Recordo aquelas férias Quando eu fui àquela praia Nossos olhos se cruzaram E um forte amor nasceu Tudo parecia lindo Eu deitado na areia E o seu corpo Junto ao meu Mas como tudo passa Nossas feiras se passaram Nossos corações batendo Na hora da despedida Tudo ficou muito triste Mas o meu amor é grande E para 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 o meu amor é grande Em seus olhos posso ver o amor assim Posso ver que só gostas de mim Mas, meu bem, nunca pensei em vacilar Por só você eu preciso amar Veja bem, meu amor é tão grande assim Por favor, não se afaste de mim Veja bem, meu amor é tão grande assim Por favor, não se afaste de mim Em seus olhos posso ver o amor assim Posso ver que só gostas de mim Mas, meu bem, nunca pensei em vacilar Por só você eu preciso amar Veja bem, meu amor é tão grande assim Por favor, não se afaste de mim Veja bem, meu amor é tão grande assim Por favor, não se afaste de mim Por favor, não se afaste de mim Menina triste, não fique assim Sabes que tens meu amor Só para ti Só para ti Só para ti Menina triste, quando eu te vejo Sinto um grande desejo De ficar colado em tua boca Eu não suporto em tua vida Eu não suporto te ver assim Menina triste, gosto de ti Tu bem sabes que eu te amo Menina triste, gosto de ti Volte a sorrir Tu bem sabes que eu te amo Menina triste, volte a sorrir Menina triste, volte a sorrir Tu bem sabes que eu te amo Menina triste, volte a sorrir 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 Obrigado.